Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Leite, repórter da revista Cruzoé, e estou aqui para apresentar a edição desta semana, que traz na capa uma reportagem sobre a grande obra do governo de Jair Bolsonaro, o aparelhamento da Polícia Federal. Antes de detalhar essa e as outras reportagens especiais da nossa edição, eu peço para você que ainda não fez, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e para todo mundo, curtir e compartilhar os nossos vídeos para que a Cruzoé ganhe ainda mais relevância nas redes e para que mais gente possa conhecer o nosso jornalismo independente, aquele que fiscaliza todos os poderes da República. Todas as nossas reportagens, desde o lançamento da Cruzoé, há pouco mais de três anos, estão disponíveis para você no nosso site, neste endereço aqui na tela, cruzoé.com.br, e no nosso aplicativo para celular, que você também baixa rapidinho e recebe em primeira mão as principais notícias do dia e os furos de reportagem que nós publicamos no diário da Cruzoé. Bom, ele conseguiu. Jair Bolsonaro, enfim, conseguiu o que tanto queria. A nossa reportagem de capa desta semana mostra como a Polícia Federal foi aparelhada pelo presidente Bolsonaro, e também porque a PF está cada vez menos livre para investigar as altas autoridades da República. Nesta reportagem do meu colega Luiz Vassalo, você vai entender a reformulação proposta pelo diretor-geral da PF, Paulo Maiorino, para centralizar e controlar as investigações que envolvem agentes públicos de peso, aqueles que têm foro especial no Supremo Tribunal Federal. A gente já contou para você em abril qual é o perfil do delegado que assumiu o comando da PF há cerca de um mês, por indicação de Bolsonaro. Agora você vai ver o que ele pretende fazer para tirar a autonomia dos delegados que cuidam das investigações mais sensíveis, essas que envolvem políticos principalmente. Isso tudo agora, depois de toda a polêmica causada pelos pedidos de investigação do ministro do Supremo, Dias Toff, com base na delação do ex-governador Sérgio Cabral, que acabou de ser anulada pelo próprio Supremo, e também do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A ideia é plantar na PF um modelo semelhante ao da Procuradoria-Geral da República, onde essas investigações, que envolvem agentes com foro, só seguem adiante com o conhecimento e o aval do PGR, o chefe da instituição. Vassalo mostra ainda, com base em dados oficiais, que desde o início do governo Bolsonaro, o foco da PF tem mudado. O combate à corrupção foi sendo escanteado, enquanto a prioridade passou a ser o combate ao tráfico de drogas. E no atual governo, os policiais também passaram a ter que investigar críticos do presidente, com base na Lei de Segurança Nacional. Vale a pena conferir. Na nossa segunda reportagem especial, você vai conhecer o primeiro irmão da República, o comerciante Renato Bolsonaro, irmão do presidente, que virou uma espécie de mercador de verbas em Brasília. Com acesso privilegiado aos cofres federais e um staff especial dentro do governo, só para atendê-lo, Renato usa sua influência no Planalto para se cacifar eleitoralmente no berço da família Bolsonaro, no interior de São Paulo. Nessa reportagem do meu colega Patrick Campores, você vai ver que até uma parte do bilionário orçamento paralelo, montado pelo governo para comprar apoio de parlamentares, tem ido parar nos municípios apadrinhados pelo irmão de Bolsonaro, que sonha virar prefeito ou deputado. E você ainda vai entender o que é o Toma Lá, Dacá 4.0, na reportagem da Helena Mader. Ela mostra que, além da distribuição de cargos e verbas para o centrão, o governo Bolsonaro também está flexibilizando suas convicções para atender ao lobby de parlamentares aliados nos projetos do Executivo que estão sendo discutidos dentro do Congresso. A Helena conta como isso está acontecendo, neste momento, no projeto de privatização da Eletrobras. Na sessão internacional, Duda Teixeira escreve sobre o abismo na saúde mundial escancarado pela pandemia. A desigualdade na distribuição global de vacinas, que tende a adiar o fim dessa crise sanitária, expõe as fragilidades da Organização Mundial da Saúde em sua missão. A entrevista da semana é com Miguel Henrique Otero, diretor do jornal venezuelano El Nacional, que relata a perseguição que o grupo sofreu pela ditadura chavista depois de publicar reportagens sobre um dos homens fortes do governo da Venezuela. E ainda as colunas de Diogo Mainardi, Mário Sabino, Carlos Fernando Lima, Alexandre Soares Silva e o humor de Rugo Eaba, além das exclusivas notas do sexta-feira. Tudo isso você encontra agora no nosso site cruzoe.com.br e no nosso aplicativo. Se você ainda não é assinante da Cruzoe, eu te convido a conhecer o nosso jornalismo independente, lembrando aquele que fiscaliza todos os poderes. Você pode assinar a revista apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto da tela, ou clicando no link de assinatura que vai aparecer logo no final deste vídeo. Venha logo para a Cruzoe, fica muito bem informado, com reportagens profundas e matérias exclusivas que você não encontra em outros veículos de comunicação. É isso, tenha uma ótima leitura e até a próxima!